Olá amigos, salvo Maria! É com alegria que estamos aqui para fazer um evento de lançamento de um livro que nós, no Centro Dom Bosco, esperávamos há muito tempo, A História de Portugal, de João Ameal. E para falar um pouco da importância deste lançamento para os tempos atuais no Brasil, nós resolvemos trazer aqui o grande amigo e professor Marcelo Andrade, que é um historiador com várias obras publicadas e que tem um trabalho significativo na internet e também em cursos e que desempenha um papel também muito importante nesse trabalho hercúleo que nós temos de tirar toda a capa ideológica que foi colocada por cima da história verdadeira do Brasil, da América e de todo o Ocidente ter sentido. Então é uma alegria receber o professor aqui para esse lançamento que para mim é muito importante, que eu já esperava há muito tempo. A gente vai falar um pouco do porquê as pessoas devem entender quem é João Ameal e conhecer mais da sua obra. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor e perguntar sobre qual seria a importância do lançamento de uma obra que visa dar uma visão católica e, portanto, real da história de Portugal nos dias atuais. Então, inicialmente, agradeço muito o convite do CDB, sempre muito atencioso. Agradeço bastante o Álvaro e todos os demais. Aliás, bom dia a todos que estão nos assistindo. Salve Maria! Bom, agora então, indo ao foco da pergunta e desse lançamento que vem muito a calhar, o João Ameal, embora desconhecido no Brasil, foi um grande historiador, tem muitas obras publicadas, realmente obras longas. História da Europa, História de Portugal, também estudou muito sobre São Tomás de Aquino. Então, é uma obra que realmente é muito importante. E por que ela é importante? Bom, porque nós somos brasileiros, obviamente, estamos aqui no Brasil e a nossa história remete a Portugal. Então, conhecendo Portugal, conhecendo sua história, o desenvolvimento dos acontecimentos, entendemos melhor o Brasil. E também tem um outro lado, até estava conversando com o Álvaro aí no outro, já talvez antecipando uma pergunta dele, mas para não perder o fio da meada. Existe aí uma nova direita aí no Brasil, que se mobilizou contra o comunismo, só que é uma nova direita que viu problemas do comunismo, mas está se fiando nos Estados Unidos, em Israel, ou até num conservadorismo protestante, ou até mesmo ligado a coisas maçônicas. E aí, ignoram, ou até mesmo têm preconceito com o mundo ibérico. Então, é importante resgatar a riqueza da história do mundo ibérico, a riqueza das tradições ibéricas, né? Porque a gente só vai enfrentar, não basta enfrentar o mal atacando a esquerda, mas sim focando no bem, focando nas nossas tradições, focando em Cristo Rei e Nossa Senhora. É, e eu vejo isso, eu fui sentindo isso, eu diria, ao longo do tempo nos estudos, né? Porque o estudar, hoje em dia, é um grande esforço de sair de uma bolha revolucionária. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu tive um processo de conversão muito lento, que durou anos. Durante anos, a minha única referência intelectual foi o professor Orlando Cedelli. Então, eu lia, mais ou menos, ali de 2005 a 2012, as suas cartas diárias, os seus trabalhos de maior vulto. E aí, então, é difícil eu encontrar algo relacionado à Igreja Católica, que não tenha sido o professor Orlando Cedelli, que à distância me apresentou, porque era justamente a única grande referência intelectual que eu tinha, que depois eu fui, aí de 2013 em antes, conhecer outras. E aí, um dos textos que eu diria que me marcou mais foi o chamado A Vocação do Brasil. E A Vocação do Brasil, ele justamente vai destruir todos os ídolos colocados, tanto por um lado, com uma leitura materialista da extrema esquerda e da esquerda em geral, como no outro, uma tentativa de apresentar uma história de cunho liberal maçônico. Então, A Vocação do Brasil, ele é algo que ele remonta até antes de Portugal, né? Ele vai colocar o início dessa saga que vai resultar na fundação do Brasil na Batalha de Covadonga, em que Pelayo luta e toca outros muçulmanos que estão prestes a conquistar toda a Península Ibérica, vence no início do século VIII e começa, então, uma saga que vai terminar no Brasil. Então, dois milagres marcam essa fundação, entre aspas, da Espanha, que é o milagre de Covadonga, que é um terremoto no meio da batalha, depois vai haver também um milagre na fundação de Portugal, então Cristo aparece para Dom Afonso Henrique horas antes da Batalha de Ourique, aí já em 1139, e depois você tem o milagre, entre aspas, que são as grandes navegações. Então, um povo em que tem uma outra autora que é muito criança, que é o Anne Sonsot, em que ela vai dizer, fala muito desse milagre, porque Portugal era uma terra que, na época dos descobrimentos, tinha cerca de um milhão de pessoas, mais ou menos. Então, como que um povo que já era mais do que suficiente para o seu próprio território, ele vai se lançar para conquistar todos os continentes. Então, era preciso uma grande virtude desse povo. E aí, o que eu acho interessante nesse texto da vocação do Brasil é a visão transcendente do professor Orlando Sedete. Ele vai dizer, quando as terras se abriram, a Espanha foi fundada. Quando o ar se abriu, que é a Paixão de Cristo, então nós estamos na fundação de Portugal. Quando os mares se abriram, a fundação do Brasil. Então, o Brasil é uma continuação histórica de Espanha e Portugal. E aí, eu vejo a importância disso. Eu fui sentindo ao longo dos tempos, porque você vai vendo. Então, conforme nós vamos avançando nesse forar de bolha revolucionária, vendo vários livros, e aí esse assunto vai se tangenciando aqui e ali. E aí, eu acho que cada vez mais, quando a gente está fazendo esse esforço de estudar, nós vamos percebendo que o Brasil é herdeiro de uma tradição hispânica. E que Brasil, Portugal, América hispânica toda e a Espanha, eles são um bloco único. É a chamada Cristianitas Minas, que tem uma vocação bastante similar. E aí, o que eu acho mais interessante João Ameal é porque, com o tempo, então, me foi apresentado o João Ameal pelo professor Sidney Silveira. Ele fala muito, por exemplo, ele gosta muito de uma das obras do João Ameal, que são de santos portugueses. E ele sempre falava dessa história de Portugal também, que era dificílima de achar até hoje. Então, e aí eu li e eu fiquei encantado com a história de Portugal do João Ameal, porque parece que ele, é como se ele pegasse uma pessoa, eu tive um problema de coluna recente, porque eu fiquei bem torto, né? Então, é como se o João Ameal, ele desentortasse a pessoa, né? Ele vai desentortando todos os preconceitos que nós temos em relação ao Brasil, em relação ao Portugal, e vai colocando no lugar. Então, ah, eu amo Pombal. E aí ele vai desmentificar Pombal. Ah, Maria era louca. Ele vai mostrar que Maria não era uma rainha piedosa. Ah, José Bonifácio é o supra-sumo da referência do Brasil, e ele vai desmentificar isso também. Então, ele vai derrubando todos os ídolos que foram apresentados para nós e apresentando homens que, porque eram grandes, eram desconhecidos. Um exemplo muito marcante que vocês vão ler na história de Portugal é a Dom Miguel, né? Então, Dom Miguel, historicamente, é um príncipe relegado no Brasil e é impressionante como ele vai apresentar a Dom Miguel como um grande príncipe, um grande defensor da cristandade e um dos últimos suspiros, antes de uma infiltração quase irremediável da maçonaria nas estruturas de Portugal. E aí ele vai mostrando até como esses movimentos, quando eles vão crescendo em Portugal, como sempre tem heróis, né? Então, é uma coisa impressionante. E aí eu vejo o quanto é importante hoje para o Brasil nesses tempos em que há uma direita crescente. E aí, assim, são assuntos opináveis. Então, eu vejo a direita como um certo preparar da natureza para a verdade. Então, normalmente uma pessoa da esquerda é ressaltária. Ela odeia, ela quer destruir a igreja. E quando ela vai para o poder, ela efetivamente faz esse trabalho. Então, você vê, por exemplo, o PT, como ele trabalha muito nisso, como ele tenta favorecer religiões que são completamente alheias a nosso Jesus Cristo e como a direita é perdida. Me parece que ela é uma perdida, uma má formação, mas tem muita gente de boa vontade. Só com a gente de boa vontade que está afundada num mar de erros. E aí, então, é dever de nós católicos pegarmos a pessoa lá como um salva-vidas e tirar desse mar de erros. E aí, esse livro da história de Portugal, ele tem esse poder. Porque eu acho que é impossível uma pessoa de boa vontade, que já tem essa predisposição, porque ele ama a pátria, apesar de ele não saber a vocação da pátria a fundo. Ele ama a família, ele ama o conceito de Deus mais ou menos católico. Eu acho que esse livro ajuda a pessoa, se ela não for católico, se aproximar da verdade também, em questões de fé, em entender uma coisa que eu acho impressionante. Então, o Brasil, nós sabemos que de 1500 a 1891, ele foi a religião oficial do Brasil. E que essa invasão, essa babel que o Brasil se tornou é uma coisa muito recente. Eu falo do século XX, mas como ela começou a se acelerar, eu achava muito interessante com as ondas migratórias. Como os escritores brasileiros, notadamente católicos, eles fazem uma analogia que me marcou muito. Eles diziam, não existe nada mais antipatriótico do que o brasileiro que não é católico. Então, isso sempre me marcou. E hoje a gente chega no cúmulo, que foi uma das coisas que a gente estava conversando hoje, e até passa a palavra para a pessoa mais uma vez. no cúmulo das pessoas que desconhecem tantas tradições do Brasil e de Portugal, que elas lamentam diariamente o fato do Brasil, por exemplo, não ter sido colonizado por países de índole protestante, como a Inglaterra e marcadamente a Holanda, que teve uma experiência de invasão no Nordeste ali no século XVII. Eu acho que se eu pudesse comentar um pouco assim, realmente, eu já sei como vai ser a resposta, mas realmente é uma pena nós não termos uma nação de cunho holandês. Então, você fez menção lá ao professor Orlando, aquele texto, A Vocação do Brasil, ele escreveu em 1992, por ocasião dos 500 anos de comemoração da descoberta da América por Columbo. Realmente é um texto glorioso, foi um dos primeiros textos que eu li do professor Orlando, eu conheci ele em 1993, e foi por intermédio dele que eu acabei me convertendo para valer, porque eu era um católico de IBGE, e aí ele mostrou um novo rumo para a história, novas coisas, toda aula que o professor Orlando dava, ele sempre colocava como finalidade, a última salvação, procurando converter as pessoas, mostrando a visão católica da história. E aí, por causa de influência dele, acabei estudando a história de Portugal, já faz uns bons anos que eu estudei, meus livros eu comento muito sobre isso, e aí aquela visão que a gente tem da escola, que Portugal era ultrapassado, que Portugal só vinha aqui para explorar, que é consolidado, e boa parte das pessoas defende isso, daí sim. Isso aí acaba quando se começa a estudar obras como a do João Amial e outros autores, mesmo autores contra Portugal, como Charles Boxer, já dão uma visão contrária ao que se tem na escola. Então, quando eu comecei a estudar sobre a história de Portugal, eu vi que de longo era totalmente oposto ao que a gente aprende no segundo grau, né? Então, exemplo, diz que Portugal era uma nação atrasada. Ora, Portugal começou as navegações, Portugal ficou à frente durante 100 anos em tecnologia naval, tecnologia de saber navegar pelas estrelas. Foi a primeira nação na história a conseguir navegar no Atlântico, a oeste, a sul, conseguir passar o cabo do Bojador e ir em direção ao oeste, né? E por isso descobriu o Açores. Foi a primeira nação do mundo a navegar por estrelas. Foi a primeira nação do mundo de modo sistemático a navegar a bolina, que é navegar contra o vento, a 45 graus, como se dá num olé no vento. Inventou a caravela. A Inglaterra aprendeu a navegar com os portugueses. A França aprendeu a navegar com os portugueses. A Holanda, a Iden. Castela, a Iden. Colombo aprendeu a navegar em Portugal. Então, que nação supostamente atrasada é essa que estava na frente das atividades náutas, na tecnologia de construção de navios, os melhores navios do mundo eram portugueses. Então, são só mentiras. Falam que vieram aqui para explorar, mas nós vemos. A história de Portugal é recheada de santos e heróis. São Nuno de Santa Maria, voltando mais no tempo, Santo Antônio. Enviaram para cá São José de Anchieta, das Ilhas Canárias, mas serviu ao padroado português. Ninguém comenta do padroado português, que foi o acordo com a Santa Sé, com Portugal, que durou mais de 500 anos. A Santa Sé sempre homenageou Portugal com várias coisas encíclicas. Sempre elogiaram Portugal. E aí eu recomendo aí quem puder ler 800 anos de Pio XII, uma encíclica magnífica. Então, nós vemos que os fatos desmentem o que é contado no segundo grau. Agora, indo ao foco da pergunta, que é uma coisa que irrita muito meus amigos lá de Pernambuco católicos, é falar que a Holanda foi boa. Falar que os holandeses fizeram bem para o Nordeste. Na realidade, não foi bem os holandeses. Foi uma companhia comercial, companhia das índias ocidentais, a WIC, que invadiu o Nordeste, invadiu justamente porque ele era rico. Saquearam igrejas, incendiaram Olinda, oprimiram a população, cobraram. Foram impostos justamente. Isso aí ninguém comenta. O judiciário holandês era totalmente tendencioso. Faziam toda sorte de exploração do povo. Desorganizaram a economia. Perseguiram a religião, culminando nos massacres de Uruaçu e Cunhaú. Então, nós vemos que os fatos desmentem completamente. E agora, concluindo, na última fase, o pessoal fica falando, se fosse colonizado pela Inglaterra, é pelo menos coisa ridícula. O Brasil chegou, o Brasil foi desenvolvido quanto colônio. Segundo o reinado, na época de Dom Pedro II, o Brasil era uma das nações mais desenvolvidas do mundo. A maldição do Brasil começou com a quartelada de 1889, o golpe republicano. O golpe republicano que instalou essa república corrupta, decadente, é que destruiu o Brasil. Até quando o Brasil era mais vinculado à herança portuguesa, no tempo da colônia, no tempo do segundo reinado, o Brasil era extremamente próspero. Então, é uma lenda. O povo vive de lendas. Quer acreditar a nossa pobreza e decadência. Herança portuguesa não tem nada a ver. As nações enriquecem, empobrecem por várias razões. Então, são mitos. As pessoas vivem de mitos, fantasias. As pessoas têm que ir aos fatos históricos, e é por isso a importância dessa obra. Sim, parece que realmente é claro. O quanto fica na perspectiva do quanto esse tipo de obra é importante, porque a informação não chega. A verdade é como se fosse um leão acorrentado. Quando ela está acorrentada lá, os mitos persistem. Quando a gente consegue fazer esse esforço de tirar o leão da corrente, então nada vai segurar a verdade. E aí é muito importante esse tipo de trabalho. E aí, como é uma história de Portugal, e João Amel nessa obra vai até o início do governo Salazar, é óbvio que grande parte da história de Portugal também vai falar do Brasil. Porque de 1500 a 1822, nós estivemos unidos. Então, grande parte desse livro também vai falar da história do Brasil. É mais uma evidência de quanto o Brasil e Portugal são um espírito só. E aí, nós vimos, então, nós estamos mostrando aqui o importante do João Amel. Quando eu li o João Amel, eu vi realmente que nós somos desse livro aqui. Eu tenho feito um esforço nos últimos anos justamente de ler livros de história do Brasil, livros de história de Portugal, marcadamente os mais antigos. Porque os mais antigos são aqueles que estão longe dessa influência protestante ou liberal. E aí, a cada livro que eu vou terminando, eu vou percebendo o quanto é importante fazer esse esforço de reapresentar o Brasil real. Porque as pessoas, elas estão muito perdidas. É justamente isso. Então, você vai hoje para um protesto que é a favor dos melhores sentimentos do Brasil, de patriotas, etc., etc. E aí, sempre aparece uma bandeira de Israel, se você quiser falar dos Estados Unidos, uma leitura de democracia, de república, de liberdade de imprensa. Então, esses mitos, eles estão a ser derrubados. Só que essas pessoas, elas não sabem ainda. Então, a informação precisa chegar. E aí, por isso que o CDB, ele tem que ser preparado nesse ano que vai ser chave para mostrar às pessoas a verdade. Então, a história de Portugal de João Almeão é um primeiro esforço. Vai vir aí, não vamos detalhar ainda o segredo, mas uma grande história do Brasil em vários volumes e também uma grande história da Europa em vários volumes. Tudo dando essa visão católica para a gente ir fechando as arestas. Porque a gente vê que é uma dificuldade grande. Então, por exemplo, hoje, até onde vai o meu conhecimento, quando falo de história do Brasil, o principal autor que aparece na direita seria o Pedro Calmon. Mas o Pedro Calmon está muito aquém, por exemplo, do que o João Almeão entregou e do que nós pretendemos entregar nessa nova história do Brasil que estamos nos preparando a fazer. Então, esse esforço de apresentar a história real, ele começa hoje com a história de Portugal. nós vamos produzir também material para o YouTube nesse sentido. E aí foi um grande desafio. Então, depois que vimos a importância de João Almeão, porque ele está bem acima do que a gente sabe de história de Portugal no Brasil e acima até do que os brasileiros têm feito em relação à história do Brasil, então nós tivemos todo um trabalho de correr atrás dos direitos autorais. Porque o João Almeão morreu em 1972 e, para quem não sabe, os direitos autorais só ficam livres a partir de 70 anos, mais um da morte do autor. E aí fizemos todo um trabalho investigativo para encontrar os seus herdeiros e conseguimos os direitos autorais do João Almeão. Por isso que nós vamos lançar a história de Portugal e também outras. Quanto mais vocês nos ajudarem em termos de divulgação dessa obra, mais vai ser fácil para nós disponibilizarmos outras de igual importância, como o Santos Portugueses, que vai falar desses santos que eu sou setor aqui, como o Nuno Álvares, Santo Antônio de Lisboa, que tem uma luta aí. Os portugueses puxaram para Lisboa, os italianos para Pádua, o Nuno Álvares, o santo-agradão de Portugal. Então são vários santos que Portugal fez, que é uma terra de santos e heróis. E também a história da Europa, do João Almeão, que a gente pretende trazer. Então basicamente é importante que vocês nos ajudem. Então fomos atrás, conseguimos, graças a Deus, os direitos autorais. E aí outra novidade em relação a essa obra, que fizemos com todo carinho, com a capa dura, com uma arte especial. E o presidente da Biblioteca Nacional viu a importância dessa iniciativa editorial. Então mais um exemplo da importância, às vezes, de um governo mais próximo dos católicos. O presidente da Biblioteca Nacional Católico Praticante, de missa tradicional, o professor Luiz Carlos Luiz Ramiro. E o Ramiro, ele viu a importância dessa obra, de se divulgar a obra também nas escolas, etc. e aí nós fizemos uma parceria para a Biblioteca Nacional. Então vamos disponibilizar várias cópias para a biblioteca e ela mesmo deu como que um selo de qualidade. Então na nossa obra, eu diria que, eu não consigo lembrar uma obra católica que tenha isso, mas o selo da própria Fundação da Biblioteca Nacional na contracapa, na lombada e na frente, na capa. Então é uma parceria importante. vamos inclusive hoje até a Biblioteca Nacional entregar as cópias, conversar com o presidente. Então é importante que esse tipo de obra entre nos lares católicos e também nas escolas, justamente para que ele consiga fazer um esforço contra-revolucionário para derrubar esses mitos que foram apresentados para nós hoje e então colocar o caminho do Brasil de volta a essa trilha católica. Então eu sempre digo aqui internamente, óbvio que são coisas sempre no campo opináveis, mas na minha opinião o Brasil tem uma vocação clara e essa vocação eu sempre defino como a de se tornar uma superpotência católica no hemisfério sul, exportadora de catolicismo para outras nações. E toda essa reação, esse renascimento acelerado que nós temos visto nos últimos 10 anos, eu sempre uso a imagem de Cristo que morreu e ressuscitou. A igreja no Brasil parece que está passando por esse fenômeno. Então em 2010 a hegemonia de forças revolucionárias era tremenda, a igreja católica ela parecia ter morrido, então quando eu vim aqui assistir a aula do professor Lando Fidel quando ele ia para o Brasil, quando ele ia para o Rio de Janeiro, então numa das vezes foi numa salinha no centro pequena para 10 pessoas. na outra foi na churrasqueira do meu prédio porque eu acho que eu não contei o porquê que foi na churrasqueira, é que eu tinha conseguido uma igreja próxima e aí quando souberam que o professor Lando Fidel viria e os bons sempre estão perseguidos. Então vetaram a presença dele e aí eu tive que alugar a churrasqueira às pressas. Então o professor veio e ministrou a palestra para cerca de 8 pessoas, isso em 2010. Então o professor diz ter uma orientação com certeza que hoje se ele viesse para o Rio de Janeiro 200 pessoas a assistiria. Porque hoje nós daqui do CDB que somos perrapados a gente consegue colocar muito mais gente. Mas por quê? Por virtude nossa? Não. O professor era muito mais inteligente, uma retórica muito superior, mas são sinais desse renascimento acelerado do catolicismo no Brasil e que anseia cada vez mais por respostas profundas. Tanto para nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que isso a Igreja Católica dá as respostas e também a vocação do Brasil. Então nós enquanto brasileiros de onde nós viemos, de onde nós viemos nós viemos de Portugal principalmente e para onde nós vamos. Nós vamos seguindo o que nossos pais e nossos avós e nossos bisavós deixaram como legado. Acima de tudo o amor a Deus, abaixo do amor a Deus o amor à pátria e aí só então os interesses particulares, que é uma postura completamente inversa das colonizações de origem protestante. Então eu espero que vocês leiam realmente essa história de Portugal de João Ameal, divulguem o máximo possível e eu tenho certeza que vocês vão entender melhor isso que o professor tem estudado há tanto tempo e fez o esforço de passar aqui em poucos minutos brilhantemente para nós. Então eu agradeço a todos vocês que nos assistiram até aqui, agradeço ao professor pela participação e deixo as últimas palavras desse evento de lançamento para o senhor. Então, acho que já comentamos bastante, acho que já fica clara a importância de ler uma obra dessa, que é procurar o resgate da verdadeira história. As pessoas, hoje em dia, muitas pessoas negligenciam a história achando que é uma coisa de menor importância e dedicam ao trabalho, lógico, tem que dedicar ao trabalho, mas as pessoas relegam a história como uma coisa inferior, ficam com aquela imagem de história de colégio, aquela história de infância e as pessoas, para muita gente, não caiu a ficha, né, de que poderiam ter aprendido mentiras, poderiam ter aprendido uma história viciada e a história viciada que foi ensinada na infância, a pessoa pode carregar até a velhice, até a morte. E a história tem um impacto na moral, né, não é que vai, todo mundo que aprendeu história ruim vai perder alma, não é nesse sentido, mas aprendendo bem a história ajuda a salvação dos amigos. Eu fui convertido pelo professor Orlando Stinolo de História, aquelas pessoas que têm aquela visão de história marxista aqui no Brasil, muito popularizado pelo Caio Prado, Júnior, né, Caio Prado está para a história do Brasil, sim, como Paulo Freire está para a educação. Então, acaba piorando, né, a vida da pessoa, a mentalidade da pessoa, a pessoa fica com ódio do passado português e a pessoa acaba tendo, valorizando falsamente a Inglaterra protestante. Então, leva a pessoa a ter uma simpatia pelo protestantismo. Na realidade, a coisa é dual, ou leva a pessoa para o marxismo, ou leva a pessoa para gostar da Inglaterra, Holanda, e potências protestantes, Estados Unidos, ou mesmo Israel, que aí já é judaico. Então, a pessoa vai para dois erros, em vez de ir no lado certo, que seria entender a verdadeira história, ir para o catolicismo, defender a igreja, e defender a história de Portugal e da Espanha, que foram duas nações excelentes, teve vários reis, vários santos, foram nações missionárias. O Álvaro falou da vocação do Brasil, o professor Orlando coloca isso claramente no artigo. A vocação do Brasil é missionária, é claro, aqui foi terra de missão, aqui não foi fundada por uma companhia comercial igual aos Estados Unidos. As 13 colônias começaram com uma companhia comercial, isso aí ninguém comenta. Como é que o Brasil começou? Com uma missa. Qual que é o primeiro documento do Brasil? A Carta de Pervar de Caminho que diz que o maior bem dessa terra é reconverter as almas. depois o regimento de 1549, reforçando que o objetivo da colonização portuguesa aqui era a salvação das almas. Então os documentos iniciais do Brasil mostram isso. O que Portugal fez? Explorou todo mundo, instalou companhia comercial? Não, mandou jesuítas para cá para converter os índios. Os índios eram canibais, os jesuítos transformaram índios canibais em católicos, transformaram índios antropófagos e músicos. É isso que eles trabalham. Fundaram colégio. São Paulo, a minha cidade, nasceu com um colégio. Aqui no Rio de Janeiro nasceu com uma luta heróica que expulsou os protestantes daqui, os uguenotes. Aqui nasceu com uma vitória heróica. A minha cidade nasceu com um colégio. O Brasil nasceu com uma missa. Entendeu? O Brasil não nasceu como um propósito comercial. O nome Brasil é meio polêmico, mas tem uma versão que diz que o Brasil remete às terras de São Brandão, que significa terra abençoada. Então, o nosso desejo, quem é católico mesmo, quem quer a salvação das almas, quem quer o bem do outro, tem que seguir a vocação do Brasil, que é missionário. O que é ser missionário? É defender a fé católica e atacar o erro. É os dois. É a velha cindérise que foi abandonada, que gregos, romanos e medievais compreenderam também. Fazer o bem e combateram o mal. E é isso que todos nós temos que fazer. A luta é dual. Atacar o mal do outro e defender o bem do outro. E isso entra na história. Assim como existe a batalha bem versus mal, como compreendeu muito bem Santo Agostinho, isso entra em todas as áreas da vida. Não é só a seara pecado versus virtude. Também entra na atividade intelectual. Também entra na filosofia. Também entra na história. História é uma guerra. Historiográfica. Dos que defendem a verdade baseada em fato e não em lendas, em fábulas. E outro lado, ora contaminada pelas fábulas marxistas tediosas, cansativas, chatas, erradas, ora cai no engodo do liberalismo inglês, do conservadorismo inglês, que também são outras fábulas. Verdade, menos ruim que as marxistas, mas também erradas. Então, obras como João Ameal vão ao encontro do que eu estou falando. vão ao encontro do resgate da verdadeira história. Ajudam na prática da virtude, ajudam no espírito missionário que fez a nossa nação. Então, eu agradeço muito aqui ao CDB pelo convite. Estão de parabéns por essa obra magnífica. E aí, desejo sucesso ao CDB em toda a sua área de atuação. Espero que quem está nos assistindo possa comprar as obras e se dedicar à leitura, ao estudo, e vão ver que tudo que nós estamos falando aqui é verdade. Não acreditem em nós, leem e estudem. Muito obrigado por essas duas palavras, que foram brilhantes. E com isso, eu me despeço. Sigam as recomendações do professor, comprem o livro e divulguem. É muito importante mesmo, certo? Para a gente fazer esse trabalho de restauração de uma visão correta de Brasil, que é, com certeza, católico. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que viva Cristo Rei! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL